Tudo pra dar depois, vem cá Gilberto, vou dar tudo, Elvis, Pat, vou dar tudo, site, este é o Gilberto. Há quanto tempo você é cover do Elvis? Quase 15 anos já. Essa já é a última fase, ó, impecável. Vai também fazer um barulho grande, olha aquela platinha que ele tá vendo, ó. Tá lendo ou não? Para a música. É isso aí, vamos para ela? Vamos. Gilberto. Vamos. 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 Vamos.